Olá, aqui é o professor Vitor Arrujo, vamos agora falar de funções integráveis e semi-integráveis e o teorema da convergência dominada. Então, dada uma função mensurável, agora com valores positivos ou negativos, num certo espaço de medida, dizemos que a f é integrável se a parte positiva tem integral finita e a parte negativa tem integral finita. A parte positiva é uma função não negativa e a parte negativa também é uma função não negativa. Então, eu posso usar a teoria que eu ouvi até agora. Dizemos que uma função é semi-integrável se ou a parte positiva ou a parte negativa tem integral finita. Em ambos os casos, nós dizemos que o integral de f é o integral da parte positiva menos o integral da parte negativa. E assim nós usamos o que nós vimos de integração de funções não negativas para definir o integral de uma função geral mensurável. Então, se uma função amensurável com valores reais é integrável, isso acontece se e só se o integral do seu módulo for finito. De fato, suponhamos que o integral do módulo é finito. Mas o módulo é a parte positiva mais a parte negativa. Ou seja, a parte negativa e a parte positiva são menores ou iguais que o módulo. E, portanto, o integral da parte positiva e o integral da parte negativa são menores ou iguais que os integrais do módulo. E, portanto, são ambos finitos. E, portanto, f é integrável, pelo que nós definimos antes. Suponhamos agora que f seja integrável. Então, eu sei que o integral da parte positiva e o integral da parte negativa são finitos. Portanto, o integral do módulo de f é o integral da parte positiva mais o integral da parte negativa. E isto, uma vez que ambos os integrais são finitos, isto é o integral da parte positiva mais o integral da parte negativa. É o integral da soma e a soma dos integrais. E isto é tudo finito. Portanto, o integral do módulo é finito. E isto completa a prova do lema. Uma observação muito útil é que o módulo do integral é menor ou igual que o integral do módulo. Automaticamente. Porquê? Porque, reparem, o módulo do integral é o quê? Lembrem, f é igual a f mais menos f menos. Ou seja, f é igual à sua parte positiva menos a sua parte negativa. Então, o integral da f é igual ao integral da f mais menos o integral da f menos. Ok? Mas em módulo, isto é menor ou igual que o integral da f mais mais o integral da f menos. Que é exatamente o integral de f mais mais o integral da f menos. Ou melhor, é o integral da f mais mais f menos. Mas f mais mais f menos é o integral. f mais mais f menos é o módulo de f. Então, isto é igual ao integral do módulo de f. E temos esta desigualdade. Então, o módulo do integral da f é menor ou igual que o integral do módulo de f. Ok? Que segue por estas definições simples que nós vimos até aqui. Podemos também agora tratar de funções com valores complexos, de maneira mais ou menos padrão. Ou seja, se eu tenho uma função do meu espaço nos complexos, nós podemos escrever em duas componentes. A parte real e a parte imaginária. Então, podemos escrever que f de x é igual a f1 de x mais i vezes f2 de x. Em que f1 e f2 são funções reais. Dizemos que f é amensurável se ambas as componentes, a parte real e a parte imaginária, são amensuráveis. É um exercício verificar que se f e g são duas funções mensuráveis com valores complexos, então, a soma, a diferença, o produto, o módulo, i. E são todos mensuráveis. E também a função, que é o conjugado da função, que é trocar o sinal à parte imaginária. São todas mensuráveis, assim como o quociente f sobre g e 1 sobre g, são mensuráveis, restritas ao conjunto de pontos onde o denominador não é zero. Então, dizemos que f é integrável se ambas f1 e f2 são integráveis. E, neste caso, nós definimos o integral da f como sendo o integral da parte real, mais i vezes o integral da parte imaginária. Corolário disto tudo é o seguinte lema, se a função complexa é integrável, se a função complexa é integrável, se isso ou se o integral do seu módulo é finito. Porquê? Bom, suponhamos que o integral do módulo é finito. Como, no caso complexo, o módulo de f é a raiz quadrada do quadrado da parte real, mais a parte imaginária. Então, isto é maior ou igual que o módulo de f1. E também maior ou igual que o módulo de f2. Basta substituir f2 por zero ou f1 por zero. E temos, então, que o módulo de f1 e o módulo de f2 são menores ou iguais que o integral de f. Portanto, o módulo de f1 tem integral finito e o módulo de f2 tem integral finito. Ou seja, se o integral do módulo de f é finito, então, o integral do módulo de f1 é finito e o integral do módulo de f2 é finito. Então, significa que o integral do módulo da parte real e da parte imaginária são finitos. Mas o f, o módulo de f é a raiz quadrada da soma do quadrado da parte real com o quadrado da parte imaginária. E isto é menor ou igual, é fácil de ver, isto é menor ou igual que o máximo do módulo de f1 com o módulo de f2. E isto, por sua vez, é menor ou igual que o módulo de f1 mais o módulo de f2. Ou seja, o integral do módulo de f é menor ou igual que o integral do módulo da parte real mais o integral do módulo da parte imaginária. Mas como o f é integrável, quer o módulo da parte real, quer o módulo da parte imaginária, tem integral finito. Então, o integral do módulo de f é finito. Isto completa a prova do lemazinho. A observação continua valendo, para funções complexas, que o módulo do integral de f é menor ou igual que o integral do módulo. De fato, o integral de f, que é um número complexo, é um certo z. E ele é dado por, usando a expressão polar dos números complexos, ele é dado por um ρeθ, para algum ρ positivo e para algum θ real. Portanto, o módulo do integral de f é o módulo de z. O módulo de z é apenas o ρ. E o ρ pode ser escrito como z vezes e elevado a menos iθ. mas o z é o integral de f, então isto é a mesma coisa que é elevado a menos iθ vezes f, integrado, que é um número que tem que ser um número real. Isto é um número real, porque é o módulo integral de f. mas este número real aqui, este integral aqui, tem que ser igual à parte real de e elevado a menos iθ vezes f. porque, em princípio, isto que está aqui sendo integrado, é elevado a menos iθ vezes f, é uma função complexa. mas este integral é real pela construção. Então isto tem que coincidir com o integral da parte real da função e elevado a menos iθ vezes f. Mas o integral, mas a parte real, é menor ou igual que a norma de e, é menor ou igual que a norma da sua função, ou seja, o integral da parte real de e menos iθ vezes f, é menor ou igual que o integral da norma e elevado a menos iθ vezes f. Mas e elevado a menos iθ é simplesmente uma rotação, é um complexo do módulo 1, logo, o módulo de e elevado a menos iθ vezes f é um módulo de f. Então nós temos que este integral, que é igual a isto aqui, que é igual ao módulo do integral de f, é menor ou igual que o integral do módulo de f. Exatamente como afirmava. Vamos agora à convergência dominada. Então, um dos mais úteis termos de convergência é o teorema da convergência dominada de Lebeck. Tomemos um espaço de medida e tomemos fn, nesse espaço, uma sequência de funções amensuráveis que convergem a uma certa função f complexa em qtp. Isto é, nós temos que o conjunto dos pontos não converge, temos de novo. Se a minha fn de x em módulo é dominada por uma função integrada, ou seja, se o módulo de fn de x é menor ou igual que uma certa função g de x, uma função g de x naturalmente não negativa, integrável, ou seja, é a dominação, a convergência dominada, tem o fn de x converge para um certo f de x, qtp, e o fn de x é dominado, é menor ou igual em módulo, é menor ou igual que uma certa g de x integrável, qtp, então, então segue que o integral do fn converge para o integral de f. Este enunciado, pensem que a conclusão é que o integral de fn converge para o integral de f. Lembrem que no caso do integral de Riemann, nós tínhamos de ter que o fn converge uniformemente para f, para ter a conclusão que o integral de fn converge para o integral de f. Aqui, basta que o fn converge qtp para f, desde que o módulo de fn seja menor ou igual que alguma função integrável. E a partir daí, já temos a convergência. Então, este é muito mais geral, do que o teorema correspondente para o integral de Riemann. Como é que nós provamos este teorema? Em primeiro lugar, a função limite é mensurável, que é o limite de uma sequência de funções mensuráveis. Tomemos y no conjunto dos pontos onde o fn de x não converge para f de x, z é o conjunto dos pontos onde o fn de x em módulo é maior que g de x. Ambos têm medida nula, por hipótese. Portanto, o m de y unido com z é zero. Seja w, y unido com z, e substituímos fn por fn vezes a característica do complementar de w, f por f vezes a característica do complementar de w, e g por g vezes a característica do complementar de w. Então, modificamos estas funções em conjunto de medida nula, e agora temos que a norma do fn de x é menor ou igual que g de x, para todo x, e o integral do módulo de fn é menor ou igual que o integral de g, para todo n. Ok? Porque o que eu faço é substituir, eu faço de conta que a minha função g, agora é g vezes esta função característica aqui. Ou seja, eu faço com que nos pontos de w, eu redefino g como sendo igual a zero. E faço a mesma coisa para f, f nos pontos de w eu redefino sendo igual a zero. fn nos pontos de w eu redefino para ser igual a zero. Então, desse jeito, eu modifico num conjunto de medida nula, e garanto que para todo x tenho estas relações. Portanto, o módulo de fn de x é menor ou igual que a g de x, o módulo de fn é menor ou igual que o integral de g. Pelo lema de fato, então, o integral do módulo de f é igual ao integral do limite do módulo de f, n, porque o módulo de f é o limite do módulo de fn, e isto é menor ou igual que o liminf do módulo do módulo de fn. Mas o módulo de fn é menor ou igual que o integral de g. Então, isto é menor ou igual que o integral de g, que é finito. Resulta que o integral do módulo de f é finito. Ou seja, f é integrável. Então, provamos que, como consequência das hipóteses, a f, o nosso limite, é integrável. Agora, vamos, temos que trabalhar para ver se o integral de f é o limite do integral de g. Suponhamos primeiro que f e fn são reais. Então, sei que mais ou menos fn é menor ou igual que o módulo de fn, que é menor ou igual que g, e, portanto, g mais ou menos fn é maior ou igual que zero. E isto converge, porque o fn converge para f, converge para g mais ou menos f. Logo, segue que g mais f, ou g menos f, são maiores ou iguais que zero. Segue agora de novo pelo tema de fato que o integral de g mais ou menos f é menor ou igual que o liminf do integral de g mais ou menos fn. Ok? Porque o g mais f é um limite. Portanto, por um lado, o integral de g mais o integral de f é menor ou igual que o integral de g mais o liminf do integral de fn. Ou o integral de g menos o integral de f é o integral de g menos o liminf do integral de fn. Porquê? Bom, porque o liminf de menos o integral de fn é a mesma coisa que menos liminf sub do integral de fn. Ou seja, usando estas desigualdades aqui, cancelando, assumindo que o integral de g é finito, g é integrável, então, cancelando o integral de g aqui, nos dois lados, o que é que a gente obtém? Por um lado, obtemos que o integral de f o integral de f é menor ou igual que o liminf. O liminf claramente é menor ou igual que o liminf sub, mas, deste lado, nós obtemos que o integral de f é maior ou igual que o liminf sub. Ou seja, o integral de f é maior ou igual que o liminf sub do integral de fn que é maior ou igual que o liminf do integral de fn que é maior ou igual que o integral de f. Então, é tudo igual aqui. Ou seja, o liminf sub do integral de fn é igual ao liminf do integral de fn que é igual ao integral de f. Ou seja, o integral de f é igual ao limite do integral de fn e provamos o caso real. Se f for complexa, se f e fn são funções complexas, vamos reescrever tudo usando a parte real e a parte imaginária, então fn de x vai ser igual a um an de x mais ibn de x, e o f de x vai ser um a de x mais ib de x. Então fn converge para f, é o mesmo dizer que an converge para a e bn converge para b. Como funções, todo o ponto. Como o módulo de fn é menor ou igual que g, segue que o módulo de an é menor ou igual que g, e o módulo de bn é menor ou igual que g, pelas expressões que nós vimos atrás, para o módulo de uma função complexa. Aplicando o primeiro caso que nós já demonstramos, para funções reais, obtemos que o integral do an converge para o integral de a, e o integral do bn converge para o integral de b. Então o integral do fn, que é o integral de an mais ib vezes o integral de bn, vai convergir para o integral de a mais ib vezes o integral de b, que é o integral de f. Conclui a prova, mesmo no caso complexo. Podemos agora generalizar um pouquinho o tremo da conversão dominada, para admitir que, a única diferença aqui é a seguinte, vamos admitir que o fn de x, em vez de ser dominado por g de x, vamos admitir que o fn de x em módulo é menor ou igual a um certo gn de x, ok? E que o gn de x converge para uma certa função integrável g. Então vamos assumir que fn converge que a tp para f, fn de x em módulo é menor ou igual a um gn de x, e o gn de x converge que a tp para uma certa função g integrável. E vamos assumir que o integral de gn converge para o integral de g, e vamos concluir que o integral de fn converge para o integral de f. Ok? Nós enfraquecemos, em vez de eu supor que o fn de x é menor ou igual a uma certa função fixa integrável, eu assumo que o fn de x é menor ou igual a uma certa gn de x, uma certa família de funções, que gn converge para uma certa função g, e que o integral de gn converge para o integral de g. Ok? Para provar isto, nós podemos desde já assumir, sem perda de generalidade, que a convergência e as desigualdades acima valem em todo o ponto. Faz aquelas modificações para passar do qtp para todo o ponto. A menos de alterar o valor das funções em conjunto de medida nula, como já explicámos na prova anterior. Ok? E agora fazemos o seguinte, gn mais g, menos o módulo de fn menos f, isto é maior ou igual que zero, por causa das hipóteses anteriores, para todo o n, né? E fn menos f é integrável. Ok? Porque fn é dominada pelo gn e pelo g, que são todas integráveis. Logo, podemos aplicar o elemento de fato, então, o integral do liminf desta expressão, gn mais g, menos o módulo de fn menos f, é menor ou igual que o liminf, o integral da mesma função. Mas, do lado direito, o gn vai para g, e o fn vai para f. Então, isto aqui, o módulo vai para zero, e esta soma vai para 2 vezes g, temos o integral de 2g. E do lado de cá, este liminf, vai ser o integral do gn, que vai para o integral de g. Então, ficamos com o integral de g 2 vezes, 2 vezes o integral de g. E o menos fn menos f em módulo, vira lim sup. Vira menos o lim sup do integral de fn menos f, do módulo de fn menos f. Resulta que, uma vez que o integral de g é finito, eu posso cancelar estes dois lados e fico com o lim sup de módulo de fn menos f menor ou igual que zero. Mas, como o fn menos f em módulo é maior ou igual que zero, nós concluímos que o limite do módulo de fn menos f é zero. Mas, o módulo do integral de fn menos o integral de f é menor ou igual que o integral do módulo de fn menos f. Portanto, isto vai para zero. Ou seja, o integral de fn menos o integral de f em módulo vai para zero. Concluímos que o integral de fn converge com o integral de f. E isto termina a prova da generalização do termo de conversa denominada. Na lista de exercícios, vocês vão ter várias aplicações deste resultado. Este resultado aplica-se em muitos lugares. Se a g não for integrável, este resultado não vale. Observemos que se gn é para g, mas o g não é integrável, nas condições anteriores, nós podemos considerar, por exemplo, a medida de Lebeck, em R. A sequência gn igual a característica de menos n até n, g com função constante igual a 1. Então, neste caso, gn vai convergir para g, monotonamente, mas g não é integrável. fn é característica de n mais 1 até n, o intervalo n menos 1 até n. E f é função nula, fn vai convergir para a função nula. Então, obtemos que fn converge para a função nula, gn converge para g, função constante igual a 1. O módulo de fn é menor ou igual que gn, ok? Mas observem que o integral de fn é sempre 1. é o comprimento do intervalo de n menos 1 até n, ok? E o f é nulo. Então, o integral de fn é 1 e o integral de f é 0. Então, nunca vai acontecer que o integral de fn converge para o integral de f. Certo? Mas a g não é integrável. Portanto, falha esta condição no enunciado do Teorema da Conferência Dominada Centralizado. Certo? Ok? Então, isto termina a matéria para a primeira prova do curso, a primeira parte aqui do curso. E em seguida, nós voltaremos a estudar agora medidas e certas decomposições de medidas relacionando agora, de maneira mais fina, medidas com integração nos próximos vídeos.